Pessoas que estejam desempregadas poderão aproveitar o tempo em que recebem o seguro-desemprego para crescer profissionalmente. São as novas mudanças no benefício. A regra já foi implantada no Rio de Janeiro e funcionará em todo o país. Para ter direito ao seguro, o trabalhador deverá passar por um curso profissionalizante. O seguro está condicionado a esse curso. Então, curso de 160 horas, com duração máxima de 4 horas por dia, durante o período diurno. E se ela abandonar, evadir do curso, não vai ser liberado o seguro dela. A mudança valerá apenas para trabalhadores que estão dando entrada no seguro-desemprego pela terceira vez, dentro de um período de 10 anos. O trabalhador receberá o seguro ao longo da realização do curso, que será gratuito e da mesma área em que o profissional atua. Além disso, as aulas serão oferecidas por instituições nacionais de aprendizagem, como o Senai e o Senac. Segundo informações, o trabalhador desempregado deverá assistir a 4 meses de aula. Ao final, ele deverá ter 75% de presença no curso. Caso contrário, o seguro será suspenso. Ele terá que devolver o dinheiro recebido. A mudança qualifica ainda mais a mão de obra, recolocando o profissional no mercado de trabalho. O Brasil está precisando de mais mão de obra qualificada. Adriana está dando entrada no seguro-desemprego pela segunda vez e aprovou a mudança. Seria uma boa, porque a pessoa vai ficar em casa, desocupada. Seria melhor a pessoa fazer um curso. Fazer um curso seria bem mais em conta, porque ficar em casa à toa.